Música Olhou, fez o corte, linha de fundo, atenção, cruzamento, passou, dantei no desvio, Sousa bateu, a bola bateu no jogador do Corinthians, preferiu ir na dele, pediu a tabela, Viola, está aí, a bola é dele, bateu forte, dantei, duas vezes, valeu Sousa. Que bola, bola para o Viola, está valendo, atenção, o Corinthians, Fabinho no cruzamento, está saindo, o gol, o que houve? Silvinho olhou, esticaram a Viola, atenção, para descer, boa trave. Pediu de volta, sobrança curta agora, vai direto para o gol, olha aí, gol! E aí, Viola, 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 Viola! 40 e 30 do primeiro tempo, ele é o amigo Romário, o amigo Romário, ele grita, o microfone de Luiz, cara, repete, Viola! 1 a 0, Corinthians, 15 minutos passados, cruzamento, uma área, olha aí na cabeçada, Raul! Espetacular! Espetacular! Berley grita para todo mundo sair da área, no bate e rebate, olha aí, atenção, Berley, Berley! Espetacular! Olha a sobra de bola, Feliz Silva, olha aí, gol do Grêmio! Na sobra de bola, Goiano! Olha só na repetição, o Romário chamava atenção, Henrique botou, na sobra de bola de prima, vem o chute, ela sobrou para o Goiano, na dividida, cutucou, rapete, Goiano! 26 minutos passados, 6 jogadores do Grêmio, Marcelinho bateu direto! Marcelinho está na sobra de alegria, cobrança mágica, 26 minutos, reflete, Fabio Anjo, também ficou colado no chão! Você vê de novo o gol, segundo do Corinthians, Marcelinho, Cariaca, que cobrança mágica!